Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Virgínia e hoje eu trouxe mais um dupe pra vocês. Ainda não é aquele bem baratinho que eu comentei que eu ia fazer, mas o próximo será. E é mais uma comparação de um batom da MAC com um da Contenho Grama, da mesma linha do batom que eu tinha feito no último vídeo, que é o dupe do batom Diva da MAC, se vocês não viram, eu vou deixar as informações aqui no box de informação. E são esses batons aqui, com o Flat Out Fabulous, queridinho de muita gente, e o Fuchsia Matte da Contenho Grama. Olhando esses batons na bala, eles parecem ser bem diferentes, né? O Flat Out Fabulous parece ser bem mais escuro do que o Fuchsia, mas eu vou passar nos lábios e vocês vão ver como que eles ficam. Então eu vou começar passando o Fuchsia Matte. E agora o Flat Out Fabulous. Então como vocês podem ver nos lábios, eles são muito parecidos, eles não são totalmente iguais, dá pra ver que o Flat Out Fabulous realmente é um pouquinho mais escuro do que o Fuchsia Matte da Contenho Grama. Mas se eu aparecesse aqui no vídeo e não comentasse nada com vocês, que eu tava com dois batons diferentes, acho que ninguém iria perceber. Eu vou gravar um outro vídeo depois desse e vou ficar com esse batom assim, e provavelmente ele vai sair antes desse vídeo. Eu quero ver se alguém vai comentar no vídeo lá que eu tô com um batom diferente da metade da boca e da outra metade outro batom. O acabamento deles também não é o mesmo. O Flat Out Fabulous, ele é da linha Retromate da MAC, que é aquela linha bem sequinha, ela é super seca na verdade. E o da Contenho Grama, ele é mate só, então ele não é tão sequinho assim. E isso dá pra perceber bem nos lábios, que esse lado aqui tá um pouquinho mais brilhoso do que esse. E a durabilidade deles também não é igual. O da Contenho Grama, ele dura bastante, mas essa linha Retromate da MAC, ele dura mais, ele dura horas na boca. Mesmo comendo, ele ainda continua nos lábios. Ele só tem aquele pequeno defeito de ir saindo dos meios dos lábios e depois não conseguir fazer um retoque legal. Eles também têm a mesma diferença de preço do vídeo que eu fiz anteriormente, do Dupe e do Diva da MAC. Esse aqui custa R$42,00 e esse aqui custa R$66,00. A embalagem deles é pretinha. Essa aqui da Contenho Grama, ela lembra da NARS, ela é emborrachada assim, um toque emborrachado. E aí ela vai ficando sujinha por causa desse acabamento. Mas nada demais, ó, a minha já tá bem usada e não tá imunda. E esse aqui é da linha normal da MAC, não tem nada de diferente. Vou fazer o swatch na mão pra vocês verem como ele se comporta. Primeiro eu vou passar o Fucsia, ó, um pique bem bonito. Esse é o Fucsia e esse aqui é o Flat Out Fabulous. Dá pra ver que o Fucsia, ele é um pouquinho mais claro, ele é mais rosado do que o Flat Out Fabulous. O Flat Out Fabulous, ele é um pouquinho mais escuro. Acho que o Fucsia, ele tem um pouquinho mais de azul do que o Flat Out Fabulous. Acho que assim fica um pouquinho melhor de ver com essa luz. Então, Fucsia e o Flat Out Fabulous. Dá pra ver a diferença também um pouquinho no acabamento, né, que o Fucsia, ele brilha um pouco mais do que o Flat Out Fabulous. Esse post também já tem lá no blog, eu já tinha feito a comparação em foto. E eu vou deixar linkado aqui também. E eu vou refazer também esse post pra colocar ele em vídeo lá no blog. O blog ainda continua meio parado porque eu tô meio atrapalhada com as coisas que eu tenho pra fazer. Mas daqui a umas duas semanas eu acho que isso vai normalizar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar um curtir aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito, eu sempre tenho novidades. Vou trazer agora vários dupes aqui pro canal. Tudo que eu encontrar eu vou estar trazendo aqui pra mostrar pra vocês. E várias pessoas no outro vídeo deixaram sugestões de outras cores de batons que também são parecidas com o Diva da MAC. Então se vocês também tiverem batons parecidos com o Flat Out Fabulous, deixem aqui. Que eu também vou tentar conferir. E se eu comprar, se acaso eu comprar e conseguir trazer aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês tirarem a dúvida se realmente eles são iguais. Eu vou contar uma história rapidinho pra vocês sobre esse batom. Assim que lançaram o Flat Out Fabulous, eu fiquei enlouquecida. Eu queria porque eu queria comprar ele. E aí eu fui vendo que tinha vários dupes na internet. E o que eu achei mais parecido foi esse que eu acabei de mostrar pra vocês, que era o Fuxia. Então eu comprei o Fuxia pra mim. E tava bem feliz com ele. E aí um dia eu conversando com a minha irmã aqui em casa. A gente comentando sobre o Flat Out Fabulous. E eu falei pra ela que eu não tinha mais a vontade de ter o Flat Out Fabulous pra mim. Porque eu tinha o Fuxia e eu já tava satisfeita com ele. E isso, meu irmão tava chegando de viagem nesse mesmo dia. E algumas horas depois, ou meia hora depois, ele chegou e trouxe um presente pra gente. E cada uma ganhou um batom da MAC. E ele não escolheu a mesma cor pra cada uma. Ele simplesmente deu os batons aleatoriamente. E dentro desse, da sacolinha, tinha o Flat Out Fabulous. E quando a minha irmã viu, ela assim, ai, tu acabaste de dizer que tu não queria esse batom. Ainda bem, agora ele é meu. E eu fiquei um pouquinho, assim, com uma dorzinha no coração. Mas, ao mesmo tempo, realmente eu não queria, não precisava, né. Vocês podem ver que eles são realmente muito parecidos. Não tem necessidade de ter os dois. E eu peguei um outro batom e ela ficou com o Flat Out Fabulous. Que é esse que eu acabei de mostrar pra vocês. É dela, não é meu. Mas a gente tem sempre esse negócio de querer a marca mais cara. E tá certo que esse aqui, o acabamento deles é diferente. E a durabilidade também. Mas as cores são muito parecidas e não tem necessidade de ter os dois. Então, não são meus. O Flat Out Fabulous é dela, que me cedeu pra fazer esse vídeo e as fotos lá pro post do blog. Então era isso, gente. Só isso que eu queria compartilhar com vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o post mais acessado do blog desde que ele começou. Que é o post sobre o dupe do Batom Diva, da MAC. É o Savannah, da Contém um Grama.